Olá, gente! Nos 50 segundos da semana, estive no Colégio Argumento, junto com o pastor Henrique Vieira, num excelente debate sobre democracia. Aqui dentro da Assembleia Legislativa, votamos contra os super salários dos secretários, de alguns secretários que são cedidos, como, por exemplo, o secretário de Educação, o Wagner Victor, que é funcionário da Petrobras e recebe uma fortuna para ser secretário de Educação, enquanto o Estado sequer paga o 13º dos servidores. Recebi também aqui no meu gabinete o pastor Ariovaldo. Ele estava no Rio para um debate sobre a frente evangélica pelo Estado Democrático de Direito. É fundamental a aproximação com esses setores progressistas das igrejas evangélicas. E, por fim, participei no Descomplica de um excelente debate sobre desarmamento. Muito obrigado ao povo do Descomplica. Foi isso.